Fala, fala galerinha! E aí, esse é só... Eu sou o Norberto. Carol. E esse é mais um Lefante Literário com a TBR do projeto Mulheres para Ler. Como todo mundo sabe, em março a gente tem o quê? Tem o Dia Internacional da Mulher. Dia Internacional. E aí, pensando nisso, a nossa querida amiga Yara Piccolo, resolveu fazer um projetinho para lermos mais mulheres. Yara fez a seguinte proposta no vídeo dela, que era contar os livros que você tem escrito por autoras. Eu fiquei bem surpresa com a minha contagem, porque eu achava que eu tinha muitas autoras, mas eu não tenho nem 50%. Acho que deu de 47% de autoras na minha estante. Olha só. E eu achei que eu tinha bem mais. Tu fiz 47% do filme? Foi fazer a conta no papel? Foi, foi. Tipo assim. Não, eu fiz na computadora. Aí... Aí, pensei, por que não, né? Eu ia colocar dois livros, mas a gente decidiu que vamos ler só mulheres. Sim. Vamos ler só mulheres, só mulheres esse mês. Só mulheres. E vamos mostrar aqui, inclusive, também vale citar o calendário de Vitor Martins, que esse mês é para ler um livro escrito por uma mulher. Vamos ler mais mulheres, né, gente? Acho que é um... Tem muitas histórias aí a serem contadas e muito bem contadas, inclusive. Sim. Vale a pena o projeto. Então, quem quiser acompanhar, já vai logo dizendo a hashtag Mulheres para ler. A gente vai deixar aqui embaixo. Vamos logo mostrar esses livros maravilhosos. Esperamos que sejam maravilhosos. Vamos ver no que é que vai dar. Inclusive, eu nem contei meus livros, né? Também não vou contar agora, não. Depois a gente vê. Meu primeiro livro, que eu já estou lendo, é... Orgulho Preconceito, não sei se vai dar para ver aí, mas enfim. Eu tenho a edição física, mas a diagramação é muito ruim e eu simplesmente não consegui. E aí eu baixei e estou lendo pelo celular. É a mesma coisa, não? Essa... Essa... Não, não é essa edição. É uma edição, assim, muito ruim. É... É muito ruim a diagramação. Eu não consegui. É muito pequeno. O espaçamento é ridículo. Sério. Não deu. Eu estou lendo aqui. Orgulho Preconceito, de Jenny Alston. Ah! Quer quebrar? Olha, eu chutei na mesa aqui. Como eu vou a bolinha do lado do pé? Esse mês eu não li só mulheres. Já vou dizendo, porque o mês acabou de começar, mas eu terminei de ler um livro no começo do mês. E não é ler uma mulher, mas faz parte. Vamos para frente. O primeiro livro da TBR, do Mulheres para Ler, que eu vou ler, que eu estou lendo, na verdade. Não sei, mas não precisa que você saiba mexer. O Cirurgião, de Tess Gerritsen. Eu estou lá pelo capítulo 6, mais ou menos, e está muito legal. Como é o sobrenome da sua mulher? Emma Donegan? Hum? Emma Donegan? Donegui? Donegui? É francês, né? O segundo livro, e que eu também já estou lendo, é Quarto, que eu estava ansiosíssima para ler, depois de ter visto o filme, Quarto de Jack. E é de Emma Donegan, Donegal, Donegan, alguma coisa assim. Doneguel? Emma Meneghel? Sasha Meneghel? O que é? Xuxa. O segundo livro da minha TBR, que eu recebeu do Grupo Editorial Record, e é Não Queira Saber, de Lisa Jackson, que é um thriller policial, de Roer as Unhas, segundo Harlan Coben. Então, vamos ver o que é que vai dar, porque ele é bem grandinho, e tem só 50 mil letras por parte. Meu terceiro livro será Nunca Jamais, de Colin Hoover e Taryn Fisher. Estou chutando todos os nomes. Vamos pra frente. E eu achava que era um livro bem maior, mas é bem pequenininho. Minha mãe é pequena, então, ó, bem pequenininho e super fina. Então, como eu estou viajando, eu vou lê-lo na viagem. E estou ansiosa. Mais um livro de Colin Hoover aí, pra conhecer. E também foi do Grupo Editorial Record. Pretendo esse mês terminar a trilogia Maradaya. Com a vingança de Maradaya, não vejo a hora de saber o que é que vai acontecer aqui com essas pessoas bem loucas. Aqueles, né? Pessoas loucas, o quê? Todos têm esse mistério, desta trama envolvendo com terrores que assombrarão as noites cálidas. O quarto livro é essa coisa maravilhosa que eu também recebi do Grupo Editorial Record, A Cor Púrpura. Estou louco, o quê? De Alice Walker. Eu, primeiramente, comprei esse livro pela edição, que está linda. Saiu essa capa, está maravilhosa. E porque eu achei a história bem interessante. Eu acho que é um livro que eu vou gostar. Eu não conheço o filme, que também existe. Ainda não vi, mas eu quero ler e, em seguida, ver o filme. Pra ver qual é que vai ser. Ele é bem antigo, né? Foi relançado agora. É. Muito bonitão, hein? Gostei. Muito bonitão. O meu próximo livro é o segundo livro da série Os Instrumentos Mortais, Cidade das Cinzas, de Cassandra Clare. Gostei do primeiro? Gostei do primeiro. Foi o meu livro preferido? Não foi. Mas vamos ver o segundo, no que é que vai dar. E tem essa capinha brilhosa e acho que vai ser legal, né? É legal. Vamos pra frente. O quinto livro é The King. Maravilhosa. Eu sou Piquin Sela. Esse livro é A Procura de Audrey. Pelo que eu entendi, é um livro que meio que foge um pouco do senso comum. É de Sofiquin Sela, um YA. Vamos ver, né? Eu gosto muito dos livros dela. Esse aqui dizem que é um pouco diferente do que ela costuma lançar. E estou curiosa para conhecê-la nessa nova narração aqui. O meu próximo livro é da Novo Conceito, parceira da gente, A Casa do Céu, de Amanda Lindhout e Sarah Corbett. É uma história real, a história dessa Amanda. E ela foi mantida em cativeiro lá no Taquistão, Afeganistão, aqueles países lá islâmicos, por 460 dias. Então elas aqui vão contar com detalhes essa história aqui, pelas páginas que eu folhei, é show. Eu quero ouvir esse livro. Emocionante, já acabei de me arrepiar falando. Talvez seja o vento nas minhas pernas. Mas eu estou muito ansioso para ler esse livro, a gente comprou na Bienal do ano passado, desde então. Quero lê-lo bastante. Esse mês vamos ver se sai. O último livro vai ser Ligações, da queridinha Rainbow Rowell. Dizem que esse livro, assim, não é tão, tão bom. Então eu vou começar por ele, primeiro, porque eu só tenho ele por enquanto. E segundo, porque é bom que a gente tenha uma graduação sem decepções, né? Assim, provavelmente. Mas estou ansiosa para mais uma leitura, fofinha. E, ó, eu adoro essa mulher. Então é isso aí, pessoal. Se vocês vão participar do projeto, deixem aqui embaixo seus comentários. Vão lá no canal diário ver o vídeo original para participar também, saber como é que vai funcionar tudo direitinho. Se gostou do vídeo, dê seu like aqui. Não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Compartilhar para todo mundo. E valeu! Valeu! Para frente, para trás. Para frente, para chega. Eu não posso ir para frente, porque o meu país é aqui. Para frente. Para frente. Só no step. Eu não posso ir para frente. Obrigado.